Tem um cara, quietinho, você conhece ele como Siderley Clem, a voz padrão do rodeio. Esse voizeiro, você quer ver? Fala Laços da Terra aí pra nós. Alô, amigos do Laços da Terra, segura-se a emoção com gripa. Parabéns, gripa, você que traz e resgata as verdadeiras tradições do rodeio. É raiz pura, esse coração sertanejo. Siderley, você que já é um profissional de um know-how imenso, está sempre vendo o rodeio. Você acha que é bacana a gente estar levando o rodeio pra esse lado, as aberturas, pra esse lado do resgate cultural? Como é que você vê isso? Eu acho que você, esse ano, gripa, deu um show de tradição, de cultura da raiz sertaneja. Trazendo, inclusive, o rodeio do São Paulo, na arena, aquele show, mostrando como é que se faz a boia, a nossa comidinha sertaneja, do Estradão. Parabéns, gripa. Eu só tenho que parabenizar porque eu sou amante. Eu nasci no sítio, sou amante, você sabe que eu sou amante. E tenho o maior prazer e orgulho de estar ao seu lado e de estar sempre assistindo os seus programas através dos DVDs. Olha só, eu vou ver se eu arrasto esse moço aqui, lá pro nosso cafofo amanhã, pra nós comer um carneiro. Que é, isso aqui é integração. Uma das grandes alegrias que eu posso falar é poder estar perto de gente tão boa desse tanto. Cidenei, bom trabalho, viu? Eu agradeço, Deus abençoe você, os ouvintes do Laço da Terra, com Cristo no coração e o gripa, com essa emoção toda pra vocês. E eu fico muito contente de estar no seu programa. Fertura de gente boa!